Música Meu nome é Cris e sou da etapa 6 do MF Paul Harris Meu nome é Vitória e sou da etapa 6 Meu nome é Iago e sou da etapa 6 O nosso assunto no nosso projeto é abuso infantil Pergunta então, como você vai ensinar de abuso infantil a uma criança? Nossa justificativa, escolhemos esse tema porque é algo que vem crescendo mais no nosso país O nosso objetivo é ajudar a criança na proteção e também no comportamento Hipótese, como reconhecer sinais físicos e emocionais de uma criança? Físicos, com arranhões de mordidas e desenvolvimento de aprendizagem de certas outras coisas que ela já fazia ou ela vai começar a fazer Nossa metodologia, pesquisamos em sites e em livros e vimos que nossas crianças estão sofrendo muito com abuso infantil e procuramos locais mais seguros para elas nas escolas O que é abuso infantil? Abuso infantil é todo o maltratamento da criança e também pode causar também muitos danos à privacidade delas Nossa conclusão, concluindo que este é um assunto bem grave que pode afetar tanto no desenvolvimento emocional e físico e psicológico da criança Agora é o nosso manequim É, o nosso manequim, aí que escolheu as cores que está sem ela Que cores vermelhas é onde não pode tocar Cores amarelas é a atenção E cores verdes é com autorização da criança ou do responsável Cores amarelas é a atenção Obrigado.